Diego, gira, clareia, errado, Robertson agradeceu, olha o Robertson para fazer o primeiro, manda para fora Autoriza o árbitro, é o Maurício na bola Até porque o Diego Torres, que é o homem responsável por esse setor de criação, não tinha criado tanto Olha o Giovani, olha o Giovani, olha o Giovani Gol do Cruzeiro Aos 45 minutos do primeiro tempo, Giovani Assistência do menino Riquelmo, Giovani batendo o cruzado de canhota Botando lá no cantinho, não deu para o Vitor Souza O Cruzeiro faz 1x0 fora de casa Giovani Recupera o time do CRB, Luiz Inverte Busca Léo Gamalho, ele escora de cabeça, Magno Cruz Tenta limpar, olha a chance do Igor Fábio Manuel está na marcação Sai o cruzamento para a área Olha o Gamalho, olha o Gamalho, olha o Gamalho Gol do Ibra do Nordeste Está voando, está voando como um galo de Campina É o camisa 9 do CRB que está com uma estrela gigante na temporada 2020 Décimo quinto gol da temporada Quando o cara está iluminado Um cruzamento desses O zagueiro escorrega E a bola chega no jeito para ele Bola lá na direita, está chegando o Raul Cáceres Raul Cáceres faz o cruzamento O Thiago Vitor Souza teve de se esticar Bom passe para o Maurício Linha de fundo Reginaldo tirou, olha só Olha o passe dentro da área para o Maurício O Maurício chegou primeiro que o Vitor Souza A bola explodiu no goleirão Explodiu no Maurício A bola explodiu no Maurício